Eu quero te contar Sobre o meu mundo Que é feito de ilusão Cada segundo A minha vida é festa É sonho e fantasia Eu sou criança e vivo Tempo de brincar Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, 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 tia Roda, roda, roda que é brincadeira Faz a ler pro meu coração Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, 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 tia Roda, roda, roda que é brincadeira Faz a ler pro meu coração Eu tenho tanto amor, eu tenho tudo Sou tão feliz assim, cada segundo A minha vida é festa, é sonho e fantasia Eu sou criança e vivo o tempo de brincar Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, roda, roda fia Roda, roda, roda que é brincadeira Faz alegro meu coração, faz alegro meu coração Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, roda, roda fia Roda, roda, roda fia Roda, roda, roda que é brincadeira Faz alegro meu coração A minha vida é festa, é sonho e fantasia Eu sou criança e vivo o tempo de brincar Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, roda, roda fia Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, 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 roda que é brincadeira Fás alegro meu coração Roda, roda, roda que é brincadeira Roda, roda que é brincadeira Quanto a lei do meu coração Hoda, 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 tio Hoda, hoda, hoda Hoda, hoda, hoda Hoda, 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 que brinca dela Hoda, 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 tia Hoda, 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 tío Hoda, 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 que brinca dela Pagre o meu coração A CIDADE NO BRASIL